O presidente Temer se reuniu ontem à noite com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em busca de mais apoio. Temer tenta convencer um grupo de deputados a mudar de partido. Tanto o Prisco, Rodrigo Maia, quanto o Temer têm interesses parecidos. E está uma guerra, querendo ou não. É entrar em conflito, em rota de colisão. Mas convenhamos, né, Eudiane? Presidente da República, sair do jaburu, como aconteceu ontem, residência oficial, ir na residência, na casa, no apartamento de um deputado, ou de dois deputados, pedindo que eles não se desfiliem do PSB, na verdade, que eles se desfiliem do PSB, mas que se filiem ao seu PMDB e não ao Democratas de Rodrigo Maia. Democratas que vai respaldar em plenário o Palácio do Planalto, votando contra a denúncia. Mas o presidente, com o fantasma de Rodrigo Maia, o primeiro na linha sucessória, está preocupado que o seu partido fique muito fortalecido e isso possa estimulá-lo a, quem sabe, conspirar contra Michel Temer para sucedê-lo na presidência da República, diante de um eventual afastamento, quando então Michel Temer, supostamente, seria processado pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente da República tem coisas mais sérias para cuidar. Além do mais, entrou em rota de colisão, teve que, à noite de ontem, jantar com o Rodrigo Maia para tentar desfazer o mal-entendido, contornar o constrangimento, até para que não perca os votos dos Democratas, que, momentaneamente ou, por enquanto, estão assegurados. Apesar de toda essa confusão, Temer ainda tem uma base confortável de votos para barrar a denúncia de 200 a 250, à base de muitas emendas parlamentares e de muitas nomeações. Prática equivocada, nefasta, mas que também foi utilizada, é importante deixar claro nos governos do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, e do PT, Lula da Silva e Dilma Rousseff. E a gente fala dessa denúncia do presidente. A Câmara dos Deputados divulgou o rito da sessão, que vai analisar o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o pedido de investigação do presidente Michel Temer. A sessão está marcada, como o Prisco falou, para o dia 2 de agosto. Para abrir a sessão, 51 deputados precisam estar na Câmara. E com 52, o plenário já pode começar, Prisco, a discutir a denúncia. Exatamente. Isso se não houver nenhuma mudança. A princípio, não. Porque Rodrigo Janot, procurador-geral da República, já mandou avisar. Não tem denúncia. A segunda, pronta para ser encaminhada. Que seria a de obstrução da Justiça. Por quê? Porque Rodrigo Janot percebeu que a estratégia do Planalto era esperar a segunda, não votar a primeira no dia 2 de agosto, levar a segunda para a CCJ e aí fazer a votação conjunta das duas. Então ele puxou o freio da arrumação, numa reação à estratégia do Palácio do Planalto. Grazi, vamos às telas. A primeira delas, no processo aí da rotina, do roteiro, que teremos pela frente, o relatório de Paulo Abiáquio, esse que foi aprovado. Tucano Mineiro conseguiu derrotar o relatório do PMDBista Carioca. Então ele terá 25 minutos para se manifestar. E o contraponto seria do próprio presidente da República ou do seu advogado, Antônio Cláudio Maris. Já está estabelecido. O presidente não vai à Câmara. Quem vai fazer a defesa é o advogado. Vamos à próxima? Pois muito bem, cinco minutos para um deputado contra a denúncia e outro deputado a favor da denúncia. Portanto, a favor da denúncia seria a favor de um processo contra Michel Temer. Pois muito bem, isso são os tempos já estabelecidos para o roteiro. Mas na próxima tela a gente observa o seguinte, que pode ser estabelecido um limite para a discussão ser encerrada de apenas quatro deputados, dois a favor e dois contra. Para isso, o quórum teria que ser no mínimo de 257 deputados, para definir se ficamos só em quatro parlamentares ou se vai abrir geral e pode ficar o dia inteiro os parlamentares se manifestando por cinco minutos. Agora, o que é mais importante de tudo, e o dia para encerrar, é o seguinte, é que para a votação o mínimo é de 342 deputados, porque o quórum qualificado de três quintos é 342, não só para iniciar a votação, como também para aceitar a denúncia ou prosseguimento da denúncia. E a votação será nominal, no microfone, olho no olho com o brasileiro, já que as emissoras de televisão vão transmitir a sessão da Câmara dos Deputados, assim como ocorreu com o Dilma Rousseff. Transmissão ao vivo e deputado falando no microfone. Obrigada, Prisco. Ok? A hora da verdade agora, hein? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Falamos amanhã. Até amanhã.